O pátio do colégio, um dos principais pontos de turismo religioso e importante patrimônio histórico de São Paulo, amanheceu pichado nesta terça-feira. O berço da cidade de São Paulo, fundado em 1554 pelos jesuítas, amanheceu com uma grande pichação. Com letras vermelhas, vândalos escreveram a frase, olhai por nós. Nós repudiamos esse ato de violência e um ato de violência como esse nada tem a ver com o nosso Deus, que é um Deus de amor, entende? Um Deus que é caridade, um Deus que é paciência, um Deus que entra em profundo diálogo do ser humano para salvá-lo. Então, evidentemente, é de dor, é de tristeza, é de indignação, não é? Esse é o nosso sentimento nesse período e porque não só o patrimônio foi ferido, cada cidadão dessa cidade foi ferido nesse ato de violência. De passeio em São Paulo, a turista de Roraima visitou este patrimônio da cidade pela primeira vez. É triste, né? Eu sei que, na verdade, eu nem sei se é uma forma de protesto, de chamar atenção, mas atingir o ponto marco daqui da cidade não é uma forma muito sadia de protestar, né? A fachada inteira ficou tingida com letras garrafais. O sistema de vigilância do pátio do colégio registrou a ação dos vândalos. Dois homens e uma mulher se aproximam e começam a pichar. Moradores de rua que dormem no local se retiram. A ação durou um minuto e meio. Testemunhas disseram que havia uma viatura da Guarda Civil Metropolitana no local, mas a GCM informou que não é responsável pela segurança do prédio. Quem cuida da construção é a Companhia de Jesus, que no momento só tinham segurança. O padre responsável pelo pátio do colégio me informou que uma arquiteta da instituição já está fazendo uma avaliação dos possíveis danos provocados por este ato de vandalismo. Os agentes da prefeitura estão lavando as pedras somente na parte de baixo, porque o restante da construção vai precisar de uma avaliação mais criteriosa para fazer um processo de restauração. A violência que atingiu um importante patrimônio da cidade feriu os que dormiam ali e que, por muitas vezes, são esquecidos pela sociedade. Infelizmente, os nossos irmãos que dormem aos milhares na rua de São Paulo são invisíveis aos olhos de todos nós, aos olhos dos passantes. Infelizmente, quem sabe isso nos faça abrir os olhos, nos faça acordar para a presença e a situação na qual eles vivem nas ruas de São Paulo.